E aí pessoal, belezinha? Tudo bem com vocês? Nessa aula eu vou explicar para vocês como nós fazemos para vender algum produto dentro da plataforma do Facebook através do Marketplace. Então se vocês estiverem com o celular na mão, quando você abre o Facebook, ele aparece com essas abas aqui em cima. E a casinha, essa casinha, ela representa o Marketplace do Facebook. Então se a gente clicar e entrar aqui, vocês viram que já aparece aqui Marketplace. Então ele é simples, rápido e prático de a gente começar a operar. O que eu sugiro? Que vocês criem dentro da galeria de fotos de vocês, uma pasta com os produtos que você quer vender, que você vai comercializar, com aquilo que você não utiliza mais, que você queira comercializar. Como eu já tenho, então fica mais fácil de fazer esse demonstrativo para vocês. Então tá aqui, eu entrei aqui no Marketplace. Aqui, esse bonequinho aqui, representa os itens que eu tenho, quantidade de anúncios que eu já fiz. 1.725. E aqui as configurações, né? A respeito dos itens. Mas no caso, o que eu quero que a gente aprenda nesse vídeo é como vender através do Marketplace do Facebook de forma efetiva. Então a gente vai clicar em vender, aqui. Aí seria um produto? Seria um automóvel? Seria um imóvel? No meu caso, seria um produto. Então eu clico em vender um produto. E ele vai abrir. Nessa tela, eu começo primeiramente localizando a foto que está na minha galeria. Insiro as fotos e depois eu carrego os dados. Então primeiro eu clico aqui em adicionar fotos. Na minha galeria eu já tenho aqui, como vocês podem ver, vender. Clico aqui em vender. E aqui estão alguns itens que eu estou comercializando. Então está aqui. Vou dar um exemplo prático. Esse mini processador portátil, por exemplo. Vou aqui selecionar as fotos. Você segura na foto e ela vai selecionar. No Marketplace você pode selecionar até 10 fotos. Então tem uma variedade bem extensa para a gente colocar por ângulos diferentes, qualidades diferentes. Então usufruam bastante desta ferramenta e dessa possibilidade de colocar até 10 fotos. Então aqui selecionei 6 fotos. Vou clicar em avançar, que é essa setinha. Vocês viram que aqui ainda tem campo para eu adicionar mais fotos? No caso, como eu já tenho esse produto anunciado, ele não deixa você replicar o mesmo anúncio dentro de um período de tempo. Então eu vou excluir essa foto para que ele não dê mais essa mensagem. Então ele busca as fotos que você já tem anunciado e fala, essa aqui você já tem anunciado. Então você exclui. Título. Eu costumo colocar o padrão mini processador de alimentos. Ele é isso. E eu coloco uma observação, que nesse caso aqui eu coloco que ele é novo e lacrado. O preço, a gente coloca o preço que a gente comercializa. Aqui eu vou colocar R$54. A categoria, quando você clica em categoria, ele abre um monte, uma vasta. Tem que ver a que se encaixa com o produto que você está anunciando. No meu caso, ele já buscou automático aqui, como vocês podem ver. O processador de alimentos. Deixo aqui. Nessa aba de baixo ele vai perguntar qual a condição desse item. Então vocês podem ver novo, usado, usado em boas condições ou em condições razoáveis. No meu caso é novo. E a descrição. Aí eu sugiro que vocês coloquem se tem alguma imperfeição, qual é o estado, o meio de retirada. No meu caso eu coloco aonde eu entrego. Eu entrego na catraca do metrô do Curuvi ou na avenida Mazei, que é próximo da minha residência. E a forma de pagamento. Aceito. Cartão. PIX. Ou dinheiro. Utilizo somente isso. Feito isso, a localização, quando a gente colocar, clicar aqui em a localização, aqui já está o meu CEP. Esse é o CEP da minha residência. Mas você pode editar isso de acordo com a sua região, o que vai facilitar quando alguém for buscar o produto ou procurar no Marketplace algum produto que seja próximo da região dela. Então nesse caso eu vou colocar aqui em editar, só para vocês verem como funciona. Então aparece aqui o campo aberto. Mas se eu clicar nessa setinha aqui em cima, ele automaticamente já vai para próximo da sua região. Então, ele centraliza, aqui fica esse alvo, aqui é onde que é a sua região e clica em aplicar. Aplicou, ele localizou a sua região, mapeou aqui. Mais detalhes. Esse campo é extremamente importante. Por que? Vou clicar aqui para vocês entenderem. Então, se for o produto que tem a marca, funções do processador, vale a pena você colocar todo o tipo de descrição que seja relevante para o seu anúncio, para ele ser encontrado com maior facilidade. Então, nesse caso, ele já está praticamente preenchido aqui. Aqui, normalmente, eu não modifico, vou ocultar de amigos, turbinar após publicação. Então, esse campo, ele é importante se você tem um produto de alto valor e você pode impulsionar ele com no mínimo 15 reais. Então, ele gasta 5 reais por dia por impulsão e ele sai como se fosse patrocinado. Então, ele acelera a busca dos seus resultados. Ele aumenta a capacidade de as pessoas encontrarem o seu produto. Anunciar em mais locais. Para utilizar esse campo, você automaticamente tem que fazer parte de alguns grupos. Como eu já faço parte de alguns grupos, eu vou mostrar para vocês como funciona. Então, está aqui. Vou clicar aqui. Anunciar em mais locais. Faço parte desses grupos. Basta selecionar os campos dos grupos que eu faço parte. Então, tem grupo com 18 mil, grupo com 20 mil, grupo com 31 mil, 29 mil. Então, vai aparecer em todos esses grupos o meu anúncio. Está aqui. Vou selecionar todos os grupos que eu participo. Selecionei. Aperto concluir. Beleza. Mais um campo que a gente já sanou. Vamos para o próximo passo. Esse campo eu considero talvez o de maior relevância na busca dos resultados. Por quê? Vou explicar para vocês. Vou clicar aqui. Abriu o campo. Abriu o nosso anúncio. E a gente vai descer até que apareça aqui tags. O que seria isso? A gente pode inserir até 20 tags. E vamos supor que é um processador de alimentos. Então, se eu colocar cozinha, se eu colocar utilidade doméstica, se eu colocar material para cozinha, fogão, qualquer coisa relacionada ao seu anúncio. Então, quando alguém for buscar lá, fogão, pode ser que apareça o seu anúncio processador de alimentos. Porque você utilizou as tags. Então, isso acelera a busca do seu produto. Vou colocar aqui para vocês. Cozinha. Aperta enter. Alimentos. Troca. Eu acho que deu para vocês entenderem. Eu só coloquei três tags, mas vocês podem colocar até 20 tags por produto, por anúncio. Uma vez colocadas as tags, beleza. A gente minimiza aqui. Esses campos, é se você for oferecer envio, se você enviar para algum lugar. Aí ele é cobrado, calculado o frete, abre um outro campo aqui. No meu caso, eu não utilizo esse campo. Mas quem utiliza entrega é interessante colocar. E também aqui, encontrar em lugar público, ver dicas de segurança, retirar na porta, entrega na porta. São campos que também são relevantes de acordo com o produto e da forma que você... Se você é um varejista, por exemplo, tem um comércio pequeno. Eu acho que é interessante colocar. No caso de quem tem um computador parado, eu quero vender, eu tenho um tênis parado e quero anunciar. Talvez não seja o caso, mas as opções estão aí. E para turbinar aqui o classificado, é exatamente o que eu falei anteriormente. Caso você queira impulsionar para que ele apareça com maior visualização para as pessoas que buscam o seu produto, ou um produto similar, então ele vai aparecer desde que você impulsione ele. E ele é impulsionado automaticamente. E ocultar de amigos. Não utilizo isso daqui. Ele acabou excluindo dos meus amigos. Para mim, se para você for relevante, então você seleciona essa caixa aqui. Ele deixa de aparecer para os seus amigos, só vai aparecer para os grupos que você participa. Então, no caso, eu deixo que não tem problema meus amigos saberem que eu estou vendendo também. Então, feito isso, está aqui. O anúncio está anunciado como estoque. No caso, não tem estoque. É um produto único. Então, aí a gente faz aquela revisão básica. Está aqui o anúncio, o título, o valor, a categoria do produto. E aqui os similares, a condição dele, a descrição. Então, a gente passa aquele pente fino, filtra tudo o que a gente verificou no nosso anúncio. Estando tudo ok, a gente clica aqui em cima em avançar. Beleza, avançou. Aí a gente vem aqui, seleciona os grupos que a gente quer anunciar. Então, é bastante relevante você participar de grupos, porque o alcance é muito maior. Só um exemplo prático aqui, só para vocês verem esse grupo aqui, desapego. Olha, tem 131 mil pessoas. Então, só em um grupo. Então, olha o alcance que isso tem. Então, quanto mais grupos você tiver, mais você consegue impulsionar o seu anúncio. Então, está aqui, eu vou falar com margem de segurança. Esse meu produto, ele vai ser anunciado, ou pelo menos visto, por mais de 300 mil pessoas. E vai aparecer porque essas pessoas fazem parte desses grupos que eu participo. Então, para vocês verem o alcance que tem o anúncio bem feito. Está aqui, publicar o seu classificado em até 14 locais, que são os grupos que eu selecionei, publicar. Uma vez publicado, ele está aqui, publicando. Então, a partir de agora, o meu anúncio, ele já está ativo em todos esses grupos. O que eu posso fazer além disso? Vocês estão vendo esse foguetinho? Seria para impulsionamento. Então, se eu quiser turbinar o meu anúncio, aí entra aquela parte que eu mencionei anteriormente. Então, olha o alcance estimado. E pelo tempo que ele será turbinado. Então, você pode... Começa com R$5,00 e vai até R$25,00. Ou você pode estipular um orçamento personalizado para o seu anúncio. Então, no meu caso, como eu não impulsiono, mas se fosse um produto relevante para mim, um produto de maior valor agregado, seria interessante, sim, eu impulsionar e diluir isso no valor do produto. No meu caso, eu não farei esse tipo de uso. Então, volto aqui. Vou cancelar porque eu não quero. Quero sair. Tenho certeza que quero sair, sim. Então, está aqui anunciado. E aqui, esses três pontinhos, é para você verificar, ver como está o classificado, excluir o classificado, editar o classificado, se você colocou alguma informação que não condiz com aquilo que você publicou, desativar os comentários, turbinar o anúncio, anunciar em mais locais, se você estiver participando de outros grupos, compartilhar o classificado, se você quiser compartilhar com alguém, no WhatsApp ou em qualquer outro grupo, e ocultar a notificação. Então, vamos ver como ficou o classificado. Ver o classificado. Como as pessoas verão, né? Então, o nosso classificado, ele é visto desta forma. Aqui, ó. Mini processador. Quem verificar, vai ver que, ah, o produto está aqui, os detalhes dele, a condição é novo, a descrição do produto, ah, o rapaz que anunciou a entrega na catraca do Tucuruvi, eu não amazei, ah, o cara aceita cartão, pix ou dinheiro, e as tags que eu utilizei alimentos, troca a cozinha. Então, é isso que ele sugere. Sugere, não. O anúncio sai exatamente desta forma. E aqui, nessas setinhas aqui, passando para o lado, a gente consegue ver as fotos que foram anunciadas. Então, está aqui. Esse é o meu produto. Anunciado desta forma. Está ok. Beleza. Se eu quiser editar, eu venho aqui. Se eu quiser compartilhar, eu venho aqui. No nosso caso, está tudo ok. Vou voltar aqui. Vimos que o anúncio está ativo. Estando ativo, vou falar que eu utilizo bastante. Eu vendo bastante coisa pelo marketplace do Facebook. Basta você saber a forma correta de fazer o anúncio. Que eu garanto que a procura, sim, existe uma procura. Tem horários que são mais relevantes. Que é próximo das 18 horas. Ou no período da manhã. Que é onde as pessoas estão indo para o trabalho, mexendo no celular. Ou voltando do trabalho também, mexendo no celular. Então, pega essas dicas. E é isso. Se esse vídeo foi relevante para você, deixe o seu jóia, deixe o seu like. Espero ter ajudado vocês. Boas vendas. E vamos para cima. Valeu. Um grande abraço.